Maria chegou a Amadar há 13 anos. É a única mulher do Uruguai a viver na ilha. Veio de férias e ficou de vez numa região que caracteriza como segura e com qualidade de vida. Uma gastronomia fantástica, um ambiente muito natural, pouco poluído. Eu acho que eu fiquei verdadeiramente apaixonada por a ilha. A beleza que tem e a qualidade das pessoas, como em poucas partes do mundo já vi. Já recorri alguns países, mas o que eu encontrei aqui dificilmente encontro em outro lugar. É diferente no clima, diferente em tudo. Lá tem coisas positivas, mas aqui tem mais ainda. Uma coisa que eu acho fantástica é saúde, educação e segurança. Uma coisa que é impagável. William veio da Coreia do Sul. Está há um ano na ilha. Eu penso que a Madeira é uma ilha muito fixa e muito boa para o turismo. E esta ilha é muito bonita e dá muita oportunidade para nós e para toda a gente. Nesta ilha sempre tem oportunidade para toda a gente. Eu penso que dar uma maneira diferente, restaurante, vai dar um sucesso. E para pessoas, tem mais soluções para ir lá fora comer. Nesta zona também é uma zona de turismo. Eu penso que aqui dá muita oportunidade. Decidiu abrir um negócio com comida da Coreia do Sul, combinado com ingredientes do Uruguai. Aqui já tem muita variedade de comida. Tem chinês, tem japonês, tem italiano, tem francês, também tem português local. Mas ainda não tem uma Coreia. Então nós estamos a pensar que por que não trazer uma maneira diferente para esta ilha, para ficar mais oportunidade ou soluções. Então nós estamos a ver esta casa, então fica aqui. Aqui tem comida coreana também, sobretudo. Sim, 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 sim. E nós fazemos diferentes carnes, escolhemos diferentes carnes, porque as carnes aqui na Europa não são todas iguais na Coreia. Então nós estamos a tentar o máximo para procurar o porco preto e nós vamos cá na Espanha, comprar lá, por cá. E a qualidade da carne fica muito bom. Quando é grilhada, o sabor, nós não precisamos muito tempero, só com pouco sal e pouco tempero chininha. E assim, então com a senha, quando é grilhada, na hora fica muito delícia. Maria nunca mais visita o Uruguai. O William recomenda umas mini férias na Coreia do Sul. Tem muita comida diferente na Coreia. Nós não podemos encontrar material aqui, mas se foi pessoas que queriam visitar na Coreia, eu recomendaria uma cidade chamada Sul e Capital, e Capital. Ali tem tudo comida, porque eu sou uma pessoa que gosta muito da comida. Então foi assim, eu recomendaria Pim Pim Pampo e Kim Chi, as coisas na Coreia. Tudo é normal, mas com sabor diferente. De acordo com os dados do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, a comunidade da Coreia do Sul e do Uruguai, na Madeira, é pouco significativa.